Olá, queridos amigos da adoção, sou Bárbara Toledo, fundadora do Quintal de Ano e atualmente diretora de relações públicas e institucionais da Angaade. Estou aqui a convite da coordenação do segundo E-Mapa Online para contar um pouquinho da minha trajetória à frente da Angaade no período em que fui presidente, período de 2009 a 2013, logo após o mandato de Sávio Vitrancur, à frente da entidade, em 2007 a 2009. Pois bem, essa é uma história que já vai longe, mas eu vou procurar resumir rapidamente para vocês aqui. Nosso ingresso no Movimento Nacional de Apoio à Adoção se deveu ao convite do psicólogo Fernando Freire, a quem sabe o apelidou como embaixador da adoção, dado o seu trabalho formidável de fomentar a criação de inúmeros grupos de apoio à adoção por todo o Brasil e ajudar na organização e realização dos encontros nacionais dos grupos de apoio à adoção. E Sávio logo em 2000 foi palestrante no Quinto Enapa, no Rio de Janeiro e nesse ano mesmo fundamos o Quintal de Ana. Na sequência o Enapa passou a integrar a nossa agenda de vida. Não perdemos o Enapa porque realmente ali nos abasteciamos e nos alimentávamos da causa da adoção, da força da militância e principalmente do afeto. Em 2004, no Enapa, em Belo Horizonte, ainda quando o psicólogo Fernando Freire garantia a apresentação no palco dos grupos de apoio à adoção presentes, eu lancei um desafio para os grupos ali, naquele momento, que realizassem os encontros estaduais dos grupos de apoio à adoção, justamente para fortalecer a união, a integração entre os grupos, na sua identidade e identidade da causa pela adoção, da cultura da adoção e deliberarem em conjunto as iniciativas mais prioritárias para trabalhar no seu estado e levar então para um encontro nacional. E assim, a partir do segundo semestre de 2004, começaram os encontros estaduais de apoio ao adoção. Nessa época, eu soube da existência de uma entidade nacional, mas não consegui êxito em localizá-la. Somente em 2005, no Enapa, em Goiânia, no décimo Enapa, em Goiânia, nós fomos procurar, localizamos o responsável pela entidade, então, mas não podemos nos filiar naquele momento, que era ano de eleição da nova diretoria da, então, Angade, que foi a associação, a tal entidade que nós sabíamos o nome, que é a nossa Angade. Mas a frustração inicial foi vencida, foi superada, porque o Quintal Diana foi escolhido para sediar o Enapa seguinte, o décimo primeiro Enapa, a adoção, um destino na sua mão, em Niterói. Foi um Enapa muito especial, muito querido. Poder ser um anfitrião e acolher todos os irmãos, os militantes da causa da adoção foi uma alegria imensa. Então, realmente, essa situação foi superada e também porque quem assumiu foi a Marisa D'Angelo, então, como presidente da Angade, também do Rio de Janeiro, com quem pudemos partilhar e colaborar para o fortalecimento da Angade. E no ano seguinte, né, depois de 2006, 2007, o que que acontece? O sábio Itancur é aclamado presidente da Angade numa cerimônia lindíssima, onde a Assembleia Geral foi soberana permitindo que todos os grupos de apoio e adoção com personalidade jurídica ou sem personalidade jurídica pudessem deliberar e votar. Foi uma festa, foi realmente muito emocionante ver o entrosamento e a vontade dos grupos, então, de participarem da entidade nacional. Dois anos depois, no Enapa de São Paulo, eu fui conclamada, para não dizer convocada, a assumir a presidência da Angade em sucessão à Sábio Itancur e dar continuidade ao trabalho por ele realizado, que era um trabalho no Hercúlio para regularização da nossa entidade. Nós foram, assim, mandados que exigiram muito na regularização de documentos, na adequação do estatuto conforme o novo Código Civil, coleta de assinatura de atas e outros documentos pretéritos à nossa gestão, de pessoas que já não constavam mais no movimento, mas conseguimos. O nosso CNPJ estava em ativo, da Angade, mas isso tudo foi regularizado, foi vencido, levou um tempo, levou um esforço, mas conseguimos isso. Nós estávamos com tudo, então, preparado, pronto para que as próximas diretorias, as próximas gestões pudessem alçar voos maiores. Mas durante a minha gestão, e aqui que eu quero pontuar com vocês, eu gostaria de elencar algumas realizações muito significativas. Eu vou pegar minha colinha, porque foram algumas que eu fui lembrando ao longo do caminho nessa história que já vai hoje. foi lançado o primeiro site da Angade. Produzimos o primeiro vídeo institucional da Angade, que depois eu vou botar o link para vocês terem a oportunidade de assistir, porque esse vídeo faz o resgate histórico da Angade, com todos os presidentes que passaram, porque se a gente não valoriza essa história, a gente não valoriza quem a gente é, onde a gente chegou, não é mesmo? Demos continuidade aos boletins informativos da gestão anterior, né? E ainda lançamos duas revistas, a cada enapa, a cada final de gestão, como um balanço, com todos os grupos associados à Angade. Já na última gestão, já contávamos com 123 grupos associados à Angade. Realizamos a primeira pesquisa junto aos grupos de apoio à adoção, perguntando qual o trabalho que eles realizavam, além, logicamente, do nome do grupo, endereço, toda essa qualificação inicial, mas o trabalho realizado. Como viam o Movimento Nacional de Adoção? Quais eram as suas pretensões, os seus sonhos, sugestões críticas? Como eles realizavam aquele trabalho, os projetos? E essa pesquisa, muito interessante, foi feita pela então secretária, a época da minha diretoria, porque a diretoria era composta de um representante de cada região. Numa época que nós não tínhamos essa tecnologia de conta, como WhatsApp, como plataforma Zoom, Meet, que permitem reuniões online, um diálogo mais a tempo record, a tempo real. Mas nós precisávamos que cada região tivesse representado. E, à época, eu viajei para São Paulo, para um congresso da minha profissão, e fui visitar a nossa amiga Mônica Natália do GASP, que era secretária. E juntas elaboramos a pesquisa que foi enviada para o e-mail. Na gestão do SAD foi criado um grupo de e-mail com todos os GAAS associados. E essa pesquisa, olha que interessante, ela foi toda mapeada e serviu como base para a construção do protocolo do curso de preparação para pretendentes à adoção. O maior trabalho dos grupos de apoio à adoção e o maior sonho dos grupos de apoio à adoção de ver este trabalho reconhecido pelo judiciário. Isso consta nas pesquisas. E esse protocolo serviu para municiar a Secretaria de Direitos Humanos do governo federal e, por outro lado, pautar a nossa audiência com a Corregedoria Geral de Justiça, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para justamente fazer a nossa petição de apresentação dos grupos, do trabalho dos grupos, mas também de promoção de uma parceria dos TJs estaduais com os GAAS que promoviam o curso de preparação. E, com a nossa surpresa, fomos recebidos pela ministra Eliana Calmon e ela mandou que fossem oficiados todos os TJs para saber acerca da existência e do trabalho dos GAAS. Olha que bacana! Muitos grupos conseguiram as parcerias a partir daí. Outra coisa importante foi justamente, uma decorrência, a representação da ANGAAD junto ao poder legislativo em diversas audiências públicas, lutando pela licença maternidade estendida àqueles que adotavam crianças com mais idade, a adoção paternidade também estendida para as adoções monoparentais ou homoafetivas, entre várias situações, como também peticionamos junto ao executivo, especificamente à Receita Federal, para que alterasse a inscrição para a obtenção do CPF, onde só é exigido o nome da mãe. E quando é uma adoção por um homem? Então, por que tem que ter o nome da mãe ou pode ter o nome do pai? Então, todas essas questões foram peticionadas. Inclusive, representamos então a ANGAAD não só perante o legislativo, o executivo, mas também o judiciário, o Ministério Público, mas também perante a Rede Globo, diante da veiculação de novelas e estapafuras como Finistampa, e que nos rentabilizou um comercial, Cidadania a gente vê por aqui, com a própria atriz que fazia a personagem adotada e que tinha uma fala desairosa, um comportamento desairoso em relação à adoção, falando positivamente sobre a adoção. Era a atriz Cristiane Tornoni. Mais à frente, nós também pudemos representar, já no final da gestão, fazer a representação em defesa das famílias de Monsanto, aquelas famílias que foram tão achincalhadas com aquele programa do Fantástico, e hoje todo mundo já sabe o desfecho dessa história. Muitas conseguiram seus filhos de volta, seus filhos adotivos de verdade, porque eram famílias de verdade. Mas, sem sombra de dúvida, o prejuízo a essas famílias, a essas crianças, é inenarrável. E, por fim, nós conseguimos lançar três frentes parlamentares pró-adoção, no estado do Rio de Janeiro foi o primeiro, seguido de São Paulo, Minas Gerais, e também no Congresso Nacional, até para a presença do nosso querido padre Fábio de Mello, que cantou a música Filho Adotivo, em plena solenidade de lançamento da frente, todos vestiram a camisa da adoção, e foi uma cerimônia muito emocionante. E além de um fato extraordinário, que eu considero extraordinário, que me causa uma grande emoção. A realização da primeira caminhada pela adoção legal, segura e para sempre. E essa caminhada que se iniciou no Rio de Janeiro, teve adesão de outros estados, na forma de caminhada, ou corrida, ou passeio ciclístico, e tudo isso vem ao encontro do fortalecimento da nossa causa. E ainda não posso esquecer de falar como, nesse período, nós alavancamos a busca ativa, colocamos a busca ativa num patamar de reconhecimento e de um projeto, de iniciativa louvável dos grupos de apoio à adoção, mesmo tendo compreensão contrária de pessoas, de entidades externas, do judiciário. Mas o que nós vemos hoje? A busca ativa sendo feita pelo próprio judiciário. Através de aplicativos, de campanhas, ele abraçou. Ou seja, a nossa fé foi maior que o medo, porque nós tínhamos a certeza, a convicção, que nós estávamos no caminho certo. Assim também, quando nós abraçamos os primeiros grupos virtuais, como associados da ANGAD. E olha o que nós vemos hoje? Um movimento virtualizado. Uma pandemia que virtualizou não só o movimento, mas o mundo inteiro, o trabalho de tantas pessoas. E as famílias estão sendo preparadas, as famílias estão sendo apoiadas nos seus projetos adotivos, seja na preparação ou no pós-adoção. A busca ativa está acontecendo, os encontros entre pretendentes e crianças em situação de acolhimento só acontecendo através de videoconferências. É um mundo para onde vai quando a gente não tem medo do futuro. A gente sabe que a iniciativa é boa, as pessoas são sérias, vocacionadas porque todos estão trabalhando voluntariamente. Estão trabalhando com amor. A gente consegue avançar. E nós conseguimos vencer o nosso propósito. Tão temido lá atrás, ganhou ares de legalidade. Quando o Tribunal do Paraná tem o aplicativo do Adote. Quando o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um programa para a busca ativa de crianças. Quando nós temos um Tribunal de Pernambuco fazendo campanhas fortes, fortes, junto aos times de futebol, para a busca ativa de crianças. E tantas crianças que a partir dessas iniciativas encontraram suas famílias. Viva o Movimento Nacional de Adoção. Viva a Angaade que não tem medo de inovar. Um beijo no coração de vocês.